O superintendente da SUAB e também secretário da CEINFRA, Gilberto Alves de Deus, pediu exoneração nessa terça-feira. Hoje o governador José Mello comentou a saída dele. Foi durante o lançamento do portal do Servidor Público que vai gerar uma economia ao estado de 1 milhão e 200 mil reais. O site já existia. A novidade é que a partir de agora ele vai permitir aos servidores consultar o contra-cheque e emitir o comprovante de renda. Atualmente o estado tem 105 mil servidores públicos ativos. Segundo o governador José Mello, em tempos de crise econômica, o foco é reduzir ainda mais os gastos. Com essas novas ferramentas no portal, a economia anual vai ser de 1 milhão e 200 mil reais. A modernidade é um fator muito importante de redução de custos, que é o que a gente precisa para reinvestir isso na atividade fim do estado, que é saúde, educação, segurança, social, enfim. Vai evitar, por exemplo, uma facilidade na hora que você for num banco e que se exija o contra-cheque. O banco vai poder acessar esse contra-cheque do servidor de forma online, tá certo? E vai haver uma validação. Durante o lançamento do sistema, José Mello também falou das mudanças no secretariado. O doutor Gilberto Alves de Deus é um velho amigo de muito tempo. É uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Pessoa correta, trabalhadora. E eu o convidei para que ele vire para a CEINFRA e ele assumiu a CEINFRA e assumiu a SUAB. Sábado ele me procurou, dizendo que estava com um problema de saúde. Ele disse para mim que ele não teria com esse problema de saúde condições de arcar com uma tarefa tão forte como é de gerenciar as obras do estado todo. Ele me pediu então para sair, não só da CEINFRA como também da SUAB. Eu pedi para ele permanecer mais um pouquinho enquanto eu pensava no nome. Acabei pensando na doutora Indra Mara para ir para a SUAB e no Américo Goraebi, que já era da região metropolitana, para assumir o outro órgão lá, que é a CEINFRA. E o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou hoje o nome do novo diretor do Manaus Trans. Eudes Albuquerque, que é advogado e atual procurador do órgão, assume a vaga deixada por Paulo Henrique Martins, que pediu exoneração na última segunda-feira. O pedido foi feito depois da prefeitura suspender a licitação dos radares de velocidade. O encerramento da campanha Outubro Rosa foi marcado por um abraço simbólico em uma unidade de saúde. Aos 39 anos, Glaucia descobriu que estava com câncer de mama. Hoje, cinco anos depois, está curada. Mas o caminho para a cura não foi fácil. O tratamento é muito dolorido. O meu cabelo caiu, fiz quimioterapia. Então, foi bem dolorido, mas eu consegui, com a ajuda da minha família e dos meus amigos. Muitas mulheres ainda descobrem a doença em estágio avançado, o que dificulta o tratamento e pode causar a morte. Por isso, a campanha Outubro Rosa alerta para a importância da prevenção. A importância da prevenção é porque, detectando precocemente, você tem mais chance de cura da doença. Começa o tratamento mais rapidamente e, então, mais chance de cura tem. Nesta quarta-feira, moradores, profissionais de saúde e pacientes com câncer deram um abraço simbólico na unidade básica de saúde do Educandos, Zona Sul da capital. É um abraço que é algo que simboliza muito a mulher, a maternidade, o amor que ela pode trazer às pessoas e a tudo. A campanha encerra, mas a momografia, o ultrassom e o preventivo podem ser feitos em todas as unidades de saúde do município. Três homens foram presos, suspeitos de matar um caseiro no Tarumã. A polícia chegou até eles depois que o trio anunciou a venda do carro da vítima na internet. Denis Cordeiro da Silva, o porquinho de 18 anos, foi preso em um posto de gasolina depois de marcar, sem saber, um encontro com a polícia para vender o veículo da vítima. O carro foi anunciado em uma página da internet. Depois de ser surpreendido, o suspeito denunciou os outros dois envolvidos no assassinato. Eduardo da Silva Flores, também de 18, conhecido como Baleado, e Breno Olland Continho Feitosa, o Kiko, foram presos no Tarumã. Iniciamos a investigação e descobrimos que o veículo estava sendo vendido na OLX. Reunimos com as demais especializadas, marcamos o encontro com os elementos e assim nos abordamos. O crime aconteceu na última quinta-feira. O trio armou uma emboscada para o caseiro descendente de holandeses, Joannis Antônios Gerard Christian, de 60 anos. Eles o enterraram e o corpo foi encontrado um dia depois em um sítio. É um caso que está solucionado graças ao trabalho exitoso das unidades policiais especializadas de roubos e furtos de veículos, de roubos e furtos e defraudações, que no trabalho de inteligência conseguiu chegar aos autores e elucidar esse crime. Em um vídeo divulgado pela polícia, o trio confessou o homicídio. Foi eu. Quantas facadas tu deu nele? Mais oito, nove. Oito, nove facadas? Pescoço, um... Eduardo disse que esfaqueou o caseiro porque viu a vítima estuprar uma jovem de 12 anos, dias antes do crime. Isso não é motivo, um fato não justifica o outro. O fato é que são confessos, deram detalhes de como tudo aconteceu, mataram a vítima, ele próprio, Eduardo, que fala isso, com uma facada no pescoço. As prisões foram resultado de uma ação conjunta das delegacias de homicídios, roubos e furtos de veículos. A venda desse veículo, um assaveiro semi-nova, pelo valor de 4 mil reais. E a partir daí, o delegado da delegacia de roubos e furtos de veículos entrou em contato com a DRF e homicídios e fomos no encalço desses indivíduos. O trio foi indiciado por homicídio qualificado, emboscada e ocultação de cadáver. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A seguir, Motel é assaltado na zona norte da capital e ainda vazante prejudica produtores rurais de Presidente Figueiredo. Legenda Adriana Zanotto